Estou mandando uma mensagem, é o seguinte, dia 13 de outubro, domingo agora, iremos fazer um treinamento, os treinos que eu faço com o meu pessoal e todos estão convidados a participar, então vamos trocar muitas ideias, vamos fazer muitos exercícios de técnicas de combate, técnicas de iaidô, técnicas com espada ou de outras armas brancas, é bem informal, é bem tranquilo e muito gostoso. Vai ser aqui em São Paulo, no Parque da Água Branca, bem próximo do metrô Barra Funda, tá? Então lá no Parque da Água Branca, a gente costuma ficar lá no cantinho, bem próximo do Vila Country, dentro do parque dá para ver a entrada do Vila Country. No final, perto dos estábulos, tá bom? Então sejam todos convidados e por favor, repassem essa mensagem para os seus amigos que queiram participar de treinos ou ver ou tirar dúvidas, aproveitando essas oportunidades. Compartilhem o máximo que puderem, tá bom pessoal? E se puderem, a gente se encontra lá no Parque da Água Branca, domingo, serão todos bem-vindos, abraço.